Eu tinha apenas oito anos quando nós nos conhecemos lá na rua da minha casa A gente brincava e aprontava e até me matriculei na escola onde ela estudava E foram muitos anos felizes de sorrisos e amizade até que um dia aconteceu Eu olhei pra ela e dei um beijo naquela linda boca e ela correspondeu E meu mundo girava e eu nem acreditava que a fio era tão bom Minha juventude brotava e eu me apaixonava pela vida e do meu som E aí veio o dia a dia e o meu sonho crescia de viver com ela pra sempre O dia inteiro estudando, trabalhando e cantando pra ter dinheiro pra gente E quando eu já me formava de repente ela veio e falou na minha frente Eu não quero mais ficar contigo amanhã, talvez eu te ligo, quero ser independente E meu mundo explodiu Já tem o mar de água fria e congelou meu coração Não tem onde me escondo, eu só sei ficar com o bolo junto com meu violão Mas veio minha mãe de manhãzinha, me gritou pra levantar e eu acordei assustado Contei o que havia sonhado, ela veio do meu lado e sussurrou no meu ouvido Toma seu moleque e rodar, sua mulher ganhou salário, pra gastar com aquela vaca Agora tá aí jogado, eu já tinha camisado e você me ignorava Agora estou mesmo sem nada, sem minha mãe, sem namorada, desprezado e carente Já tentei até seminário, vou completar meu calvário, só falta ser presidente